Eu assisti o filme turco Delibal pela primeira vez e eu vim falar um pouquinho sobre ele com vocês no vídeo de hoje. Desde que eu entrei na Disneyland há muito, 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 muito tempo atrás eu sempre vi as pessoas falando sobre o filme Delibal e sobre como o Delibal é incrível e sofrido. Mas eu corria desse filme por quê? Porque eu sabia que eu ia sofrer quando eu assistisse, entendeu? Então eu demorei muito pra ter coragem pra assistir esse filme porque eu sabia que ele ia ser um filme sofrido. Então eu já aviso pra vocês, tá? Se você não assistiu Delibal, se você não sabe do que se trata essa história eu já deixo adiantado aqui. Esse filme, ele é lindo, mas ele não tem final feliz, tá? Então assista já sabendo disso, caso você tenha vontade de assistir. Aqui nesse filme, nós vamos conhecer a história de amor de Barish e Fusun. Ambos são universitários e eles são totalmente opostos ali um do outro. O Barish, ele é um cara livre que toca em uma banda e leva a vida de uma forma mais descompromissada, digamos assim, né? Eu não diria que o Barish, ele é irresponsável. Ele não chega a ser irresponsável. Mas ele não leva as coisas tão a sério, entendeu? Enquanto a Fusun, ela faz a linha super certinha, super estudiosa que quer ali terminar os estudos, que quer seguir carreira, que quer ter uma profissão. Ela é responsável. Então assim, você percebe que os dois, eles são ali bem diferentes um do outro. O Barish, ele vai ver a Fusun pela primeira vez em um café que ela trabalha, né? Ela trabalha ali como garçonete. Ele bota os olhos nela e sim, a gente vai ter ali amor à primeira vista. O Barish, ele vai botar os olhos na Fusun e ele vai ficar encantado por ela. E uma coisa muito legal é que logo de cara, o Barish, ele ajuda a Fusun, né? Ela trabalha como garçonete nesse café escondida do pai dela. O pai dela não sabe que ela tá trabalhando ali. E o que vai acontecer é o seguinte, o pai da Fusun vai acabar aparecendo ali de surpresa, né? E o que a Fusun faz quando ela vê que o pai dela chegou ali? Ela tira o avental, assim, super rápido. Ela senta na mesa do Barish junto com os colegas dele e ela finge que ela faz parte do grupo dele e que ela tá ali com os colegas da universidade, entendeu? E o Barish, ele vai sacar ali logo de cara que ela tá fazendo isso, né? Por causa do pai dela que não sabe que ela trabalha ali. E ele vai entrar na mentira dela. Ele vai se apresentar pro pai dela e ele realmente vai se passar por um amigo dela da universidade. Gente, é sério, essa cena é muito boa. A partir dali, né, nos próximos dias, nos dias seguintes, a gente vai ter o Barish desesperado pra encontrar a Fusun na universidade deles. Só que isso não vai ser tão fácil, porque o lugar é enorme e tem muitos estudantes, sabe? Então, a gente vai ter ele procurando por ela na universidade e falhando miseravelmente, porque, assim, tem muito aluno ali. E é aí que o destino vai resolver... Resolver, foda. E é aí que o destino vai resolver dar uma forcinha pra esses dois. Porque a gente vai ter o Barish sentado no ônibus pra ir pra casa e quem que senta do lado dele, gente? A Fusun. Maravilhoso. A partir daí, a gente vai ter o Barish conversando com a Fusun e fazendo de tudo pra se aproximar dela. Só que quando a Fusun percebe as intenções do Barish, ela vai o quê? Ela vai logo dar um fora nele, porque ela não tá interessada em relacionamento. Ela quer focar nos estudos dela. Ela não quer se relacionar com ninguém. O Barish vai desistir dela? É óbvio que não. E em um determinado momento, a Fusun vai acabar cedendo e ela e o Barish se tornam um casal e começam a namorar. E a partir daí, minha gente... Ó, maravilhoso. Entendeu? Um casal perfeito. Gente, que casal maravilhoso são esses dois. A gente vai ter o Barish pedindo a Fusun em casamento de um jeito incrível. Sério, gente. O pedido de casamento é muito fofo. E eles se casam contra a vontade do pai dela, porque o pai da Fusun também quer que ela foque nos estudos e não quer que ela se relacione com ninguém. Só que a Fusun vai acabar ficando muito apaixonada pelo Barish. Ele perde ela em casamento. Ela aceita. E ela se casa contra a vontade do pai. Gente, Barish e Fusun vão viver um relacionamento lindo e avassalador. Só que a gente vai acabar descobrindo em um determinado momento que o Barish é bipolar. E a situação dele vai acabar ficando mais complicada ao longo da história. E isso vai acabar piorando muito depois que eles se casam, né? Depois do casamento deles. Ele vai começar a sofrer. Ele vai começar a passar por muitas situações difíceis. E em nenhum momento ele vai contar a verdade para a Fusun. Em nenhum momento ele vai contar da situação dele. Ele não vai contar para ela que ele é bipolar. Porque ele não quer ver ela sofrendo por ele. Até que em um determinado momento a gente vai ter o Barish tirando a própria vida. E gente, é muito triste. É muito triste. É muito triste, assim. Porque ele deixa uma gravação para ela. Tipo, ele desabafa com ela nessa gravação. Ele conta para ela o que aconteceu. Sabe? Ele conta para ela o motivo dele ter tirado a própria vida. E essa gravação... Ela encontra essa gravação no final do filme. E gente, essa gravação me despedaçou. Sabe? Isso é verdade, assim. O Barish, ele é um cara maravilhoso. Eu fiquei encantada pelo Barish. Porque ele faz de tudo para fazer a Fusun feliz. Ele faz de tudo por ela ao longo do filme. Isso é muito legal. Eu me apaixonei por ele ao longo da história. E uma coisa que eu achei muito legal com relação ao Barish. É que ele é um personagem muito sorridente. No início, gente, ele sorri. E o jeito que ele olha para a Fusun, tipo, com brilho no olhar. Sabe? É lindo. Eu amei tudo o que ele fez pela Fusun. Eu amei o casamento deles. Eu amei o fato de que a Fusun, ela brigou com o pai dela por conta desse casamento. Os dois deixaram de se falar. E o Barish, ele foi lá e deu um jeito de fazer o pai da Fusun voltar a conversar com ela. Sabe? E eu chorei demais no final desse filme. E sabe o que é pior? A gente começa o filme sabendo o que vai acontecer. A gente começa o filme sabendo que o Barish morre no final. Porque isso está bem óbvio no trailer e na sinopse do filme. Então, assim, você já começa o filme ciente do que vai acontecer. Você sabe. Está ali na tua cara. Você sabe que ele vai morrer no final. Só que eu fiquei o filme todo criando esperanças e achando que de alguma forma o final do filme ia ser feliz. Achando que de alguma forma ia acontecer ali um mal entendido e o Barish ia aparecer vivo no final. Eu sabia que ele ia morrer, mas eu me iludi o filme inteirinho esperando ele aparecer vivo de alguma forma. Eu chorei igual uma desgraçada no final. Chorei na gravação que ele deixou pra Fusun. Eu chorei pelo motivo dele ter tirado a própria vida. Porque, tipo, sabe? Enfim, esse filme despedaçou meu coração. E eu estou lembrando que eu já quero chorar de novo. Porque eu sou uma... Gente, vocês não sabem tanto que eu choro nas coisas. Mas eu sou muito chorona pra filme. Principalmente filme nesse estilo, assim, sabe? De romance. Ah, acabou comigo, ó. Já estou... Ah, é triste. Estou muito triste. Enfim. Esse filme, ele é uma história de amor muito bonita. A gente tem um casal, assim, lindo ao longo da história. Só que ele é um filme muito bonito com um final trágico e com um final triste. Eu gostei do filme. Eu assisti ele pela primeira vez. Eu gostei. Mas eu acho que eu nunca mais vou assistir esse filme na minha vida. Eu acho que esse é o tipo de filme que você assiste uma vez. E sempre que você se lembrar dele, você vai sofrer quando você se lembra da história dele. Mas não é um filme que eu tenho vontade de assistir de novo. Não. Não. É muito bonito. Mas pra assistir uma vez só, sabe? Já é o suficiente pra mim. E eu acho que é isso, gente. Vocês já assistiram Delibau? Contem pra mim nos comentários o que vocês acharam dessa história. Eu achei um filme lindo. É lindo. Mas é tão triste ao mesmo tempo, sabe? É difícil. E é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like. Se inscreve aí no canal, se você ainda não é inscrito. Me acompanhe nas redes sociais. Principalmente no TikTok, porque eu tô sempre indicando coisa por lá também. Um big beijo. E até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.